Música Graziella é estudante universitária. Há dois anos ela deixou firme no Alves, onde morava, para cursar jornalismo em Itabuna. A estudante conta que já conhecia a cidade e que entre os fatores, um dos que mais pesou foi estar mais perto da família. Porque é o lugar mais próximo de onde eu morava, porque eu escolhi aqui por causa da minha avó também, porque eu fui criada por ela, então eu não queria me distanciar dela, não queria ir para outro lugar mais longe. Como é 90 quilômetros, então eu posso estar lá em duas horas, se acontecer alguma coisa. Graziella está entre os milhares de estudantes que procuram Itabuna para ingressar no ensino superior. A cidade, que no passado era apenas um polo comercial, atualmente já tem status de polo educacional. São duas faculdades particulares. Uma delas oferece 23 cursos de graduação nas áreas de saúde e humanas. A faculdade, que já está há 12 anos na cidade, tem estudantes de Itabuna e de municípios da região sul. Há 12 anos a gente está aqui na região e a gente já formou mais de 6 mil estudantes. E hoje nós temos 9 mil estudantes sendo preparados. Sendo esses estudantes entre estudantes 50% da cidade de Itabuna e 50% das cidades circo-vizinhas. E 5 principais cidades hoje que a gente atende e que a gente tem o maior número de alunos. A gente tem Cuaraci, Ipiaú, Gandu, Maraú e Canavieiras. A gente tem bastante aluno dessas cidades aqui hoje. No nosso ranking tem todas as outras cidades na sequência, Ilhéus, Baitaba. As conquistas de Itabuna na área de educação não pararam por aí. Em 2014, a cidade foi contemplada com campos da Universidade Federal do Sul da Bahia. A UFESBA tem instalações em Porto Seguro e em Teixeira de Freitas. O prédio está localizado em Ferradas, tem 3 mil alunos e 9 cursos de graduação nas áreas de artes, ciências, humanas e saúde. A UFESBA foi instituída para atender as especificidades sociais, culturais e artísticas da região sul. É um projeto inovador de universidade com um conceito, um modelo diferente de ensino superior, incluindo entradas em pequenos municípios através de colégios universitários, depois a possibilidade de se fazer bacharelados interdisciplinares em áreas de conhecimento, licenciaturas interdisciplinares também. Então hoje nós temos 4 bacharelados interdisciplinares, 5 licenciaturas interdisciplinares, que tem uma interface muito forte com a educação básica da região. Então temos trabalhado diretamente com o ensino médio e todo o corpo de docentes que veio para a região, que são todos doutores, no caso da nossa universidade, tem também trazido novas influências, novas movimentações, em parceria com outras universidades, mas oferecendo cursos que as outras não oferecem ainda. Na educação municipal, a cidade tem 98 escolas, 74 na zona urbana e 24 na zona rural. Para a secretária de educação, Itabuna avançou no preparo de alunos do ensino fundamental. Esse é um ponto muito positivo da gente ter uma rede com 90% dos professores qualificados. e temos um número muito pequeno de professores na rede que tem apenas o nível médio, que a exigência hoje, por lei, é de que nenhum professor possa estar atendendo aluno que não tenha nível superior. Então, por conta disso, a gente acha que isso é um ponto positivo e que isso foi ao longo dos anos, teve um crescimento ao longo dos anos. A secretária de educação ressaltou ainda que a proposta pedagógica do município será alterada para melhorar os resultados em salas de aula. Nós estamos com uma proposta, a gente pode dizer assim, piloto esse ano de 2017. Por que a gente diz que é uma proposta piloto e transitória? Porque a gente está discutindo a proposta definitiva para implantar a partir de 2018 e já estamos implantando essa proposta já com prioridade nas formações dos professores. Portanto, a política de formação continuada, isso está forte na rede. Nós estamos trabalhando com gestores, com coordenadores pedagógicos, com professores, com merendeiras, com pessoal de apoio. Então, todo mundo está sendo trabalhado nesse nível de formação. Está tendo muitas reuniões, muitas atividades, muitas formações, para que a gente possa dar conta esse ano de fazer os processos de implementação para que no próximo ano a gente possa ter um resultado mais satisfatório.